Livro do Êxodo, que é, Êxodo é partida, saída. No capítulo 17, iremos ler a partir do verso 8. Se você tem a Bíblia, acompanhe conosco. Se você não tem, preste bem atenção na leitura, para que você já vá tendo a interpretação do texto. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz, Amalek peleja contra os israelitas. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim, pelo que disse Moisés a Josué. Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amalek. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amalek prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amalek e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amalek, de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, O Senhor é minha bandeira. E disse, Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amalek, de geração em geração. Somente até aqui. Amém. Está entre nós, irmãos, a palavra que o Senhor nos despertou, nos instrui através desse culto. Primeira guerra no período do êxodo do povo judeu. Houveram perseguições, houveram conflitos, houve pragas no momento em que Deus determina que a prova havia terminado. no povo de Israel. e ali pelas pragas, pelas provações do Egito, o Senhor condicionou dessa maneira a saída do povo. eles passam pelo mar, o Senhor afoga, mata os opositores, e ali começa a jornada do povo. Numa caminhada que poderia ser rápida, em um curso de um curso de uns quarenta dias, eles vão ficar quarenta anos peregrinando no deserto. muito pela própria desobediência do povo, que eles foram afastando a benção, o resultado. mas ainda assim, o Senhor se apresentou a eles, fez obras todos os dias para que o nome de Deus fosse glorificado e houvesse sinais no meio daquele povo. ao lermos os capítulos anteriores, há muita manifestação de poder de Deus. Água na pedra, o maná que veio do céu, A carne que veio, as águas amargas que se tornaram doces, tudo sinais, obras, que nem é na minha vida, na sua vida, que no curso da nossa jornada, ainda ainda que estejamos passando por provações, assistimos, convivemos, sentimos a gentileza do Espírito Santo nos dando suporte. E aqui, irmãos, a parte que nós lemos, estava o povo na peregrinação e uma autoridade, um dominador de uma determinada região, se apresenta em uma guerra, cerceando a liberdade, querendo destruir o projeto de Deus, querendo destruir o povo, e era um homem, um exército, uma sociedade que estava descansada, que estava preparada para a guerra. Porque quando o inimigo vem ao teu encontro, você pode estar despercebido, mas ele vem para destruir, ele vem para matar, ele não vem para conversa. E o povo de Deus estava na peregrinação, estava cansado, e aquele homem, aquele exército, aquela autoridade, veio para resolver, para colocar um ponto final na história dos judeus. qual era a intenção dele? A intenção era exterminar. A intenção era que essa história está sendo elucidada no começo da transcrição bíblica, que o povo judeu parasse aqui. Tudo isso não haveria de acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. mas sobre aquele povo que estava fugindo, que estava peregrinando, havia manifestação contínua do poder de Deus. E Deus instruiu Moisés como ele haveria de enfrentar esse inimigo. E ele convida Josué que possa liderar esse povo na guerra. É a primeira vez em que é manifestado o nome de Josué para representar o povo. Aqui começa a transferência da liderança. e o Senhor instruiu Moisés de que ele deveria estar com o cajado com as mãos levantadas. Há um poder muito grande irmãos que nós desconhecemos mas nós sentimos em você estender a tua mão para abençoar alguém. Tem muita igreja que a gente vai que os líderes encerram o culto com as mãos abaixadas. Isso é uma uma grosseria espiritual tremenda irmãos. A mão do pregador a mão do abençoador seja na tua casa seja para os teus filhos seja para o teu trabalho seja na tua carteira de trabalho seja sobre o teu carro seja sobre a tua propriedade seja sobre o teu remédio seja sobre as tuas aflições é para curar é para abençoar é para libertar faça com as mãos estendidas há poder nas tuas mãos quando você invoca o Espírito Santo sobre a tua vida bendito é o Senhor irmãos Moisés já era velho Moisés já estava cansado e uma guerra não se ganha em minutos uma batalha leva horas leva dias leva muito tempo e a mão daquele velho cansou e quando a mão dele cansava que ele baixava o povo começava a perder ali a batalha no vale então veio Arão e Ur colocaram ele sentado numa pedra ficaram ao lado dele e eles mantiveram as mãos de Moisés levantadas bendito é o Senhor que manda para nós essa palavra e as mãos levantadas daquele homem tomado por Deus houve vitória naquela batalha e a exterminação daquele inimigo esta é a palavra que o Senhor nos manda neste culto guarda ela no teu coração as mãos do Senhor está estendida para tua vida e para tua petição o Senhor não cansa o Senhor não dorme o Senhor não vacila e há a ordem de Deus ao Espírito Santo para atuar em benefício da necessidade da igreja mãos estendidas sobre a tua vida mãos estendidas sobre a tua casa mãos estendidas sobre a tua igreja mãos estendidas sobre os teus negócios sobre o teu trabalho sobre aquilo que você ainda não tem sobre os teus sonhos sobre os teus projetos mãos estendidas para a tua saúde mãos estendidas para repreender o teu vício mãos estendidas para realinhar a vida da tua família do teu casamento mãos estendidas para te abençoar receba essa palavra mãos mãos estendidas para os teus sonhos para os teus medos serem aniquilados para que renovem em ti a esperança e a realização dos teus sonhos mãos estendidas levantadas sobre o povo de Deus para a cura para a libertação para a benção de Deus manifesta sobre nós não há o que esteja escondido que o senhor não possa enxergar pode ter planos pode ter um exército se levantar ou se levantando contra você e ele vem com armas e ele vem com poder e ele vem com vontade de destruir e ele vem renovado em forças para guerrear contra a tua vida seja um exército espiritual seja um exército de maus espíritos seja trabalhos malignos seja projetos de homens a mão do senhor está levantada e estendida há a proteção e a decretação do poder de deus para tua libertação esta é a palavra creia nessa palavra pode ter gente melhor que você do teu lado pode vir os príncipes das trevas guerrear contra você pode vir os principados da terra guerrear combater contra você não há um dia em que não haverá vitória sobre a tua necessidade esta é a palavra o nome de deus seja sempre louvado amém amém Obrigado.